A CIDADE NO BRASIL Boa noite, HELLOWEEN DAL TAPO! Tudo so rápido, ok? Deu meia-noite e a murcha tá solta Quer fazer dentiçaria, não vai Todo veneno que sai da sua boca É doce vermelho que puxa na peste Abra cadavra, tu toma sem calda Surrebentada que você não esquece Não sou bandinha, nem sou a Sabrina Esse é o mundo sofreroso, vai! Ô novinho, chapa quente Com cara de feitiçado Grota no meu caldeirão Que hoje eu quero falar Se escuta, se toca Quando você bruta, então não se choca Te tapa o corpo, não sou porta da copa Com cara de feitiçamento A meia-noite Essa magia Te dou veneno Na sua língua A meia-noite Sou tua sina A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga o cadeira da paz Eu gosto, eu gosto da nova da paz Ela joga o cadeira da paz Eu gosto que eu vou estar Lua cheia Lua cheia Doida pra te ver O presente eu trouxe pra ser Seu encoror E te lembro Já te ver pra ser O novinho, chapa quente Com cara de feitiçado Doida pro meu caldeirão Que hoje eu quero ver O novinho, chapa quente Com cara de feitiçado Doida pro meu caldeirão A meia-noite Eu sou da China Te dou veneno Na sua língua A meia-noite Sou tua sina Foge comigo Vivo e eu digo A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga o cadeira da paz Ela joga o cadeira da paz E eu achar que não vai ganhar Eu vou estar Mozambor Eu não vego A meia-noite Permissão A meia-noite